Olá meus docinhos, olha como eu estou, bom, hoje o meu dia vai ser muito cheio de muitas atividades e eu vou mostrar aqui um vídeo pra vocês Agora eu tô aqui na sala da minha subunha, porque vai ter uma apresentação de dança que é claro que eu não vou preencher de aula Bebezinho, que eu vou mostrar aqui pra vocês, outra coisa linda, outra coisa legal, então fiquem ligadinha aí Logo após eu vou pregar numa igreja, eu vou dançar e depois eu vou visitar uma igreja, acompanha aí comigo Eu sou assim, eu pedi esse dia, eu sou assim, carinho, muito, muito Eu vou dançar um vídeo, 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 eu vou dançar um vídeo E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Muito lindo, vocês viram. Agora eu vou correr pra Gênero esse ano, para pregiar e dançar com a companhia aqui, só uma companhia comigo. Gente, acabei de chegar aqui nessa casa de oração que eu amo, aqui é a Mariana, ó. Com a minha tia de espanhosa, vou passar em nome de Jesus. Tô aqui com a companhia, tá faltando alguma questão lá dentro. Gênero, eu mostro pra vocês, tá? E aí, gente, vocês também o que significa Gênero? Super legal! E agora que já sabem o significado dessa palavra em espanhol, Bora cantar! E aí, gente! E aí, gente! Música 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 O que foi nos olhos? Eu não imaginava que era Agnes Pode morar aqui, pode morar aqui Quem foi nos olhos? Eu não imaginava que era vida assim Que era lindo assim Eu não imaginava que era Eu não imaginava que era Pode morar aqui, pode morar aqui Eu não imaginava que era Eu não imaginava que era Ele não imaginava que era Olha quem eu encontro aqui. Esse é o amigo que eu já gravou por aqui. Ele tem um canal incrível. Musicalização Divertida. Fala de fato. Musicalização Divertida. YouTube. Bora lá. Se inscreve lá. Meus docinhos. Esse foi o meu dia. Tanto lá assistindo minha sobrinha. Tanto pregando. Espero que vocês tenham gostado. De me acompanhar nesse dia tão incrível. Beijos e até a próxima.